Cara, aqui não dá pra ver, mas aqui tem um lago bem da hora, parece que era dos dois lados, não sei se a câmera vai pegar, que legal cara, a gente passa por umas paisagens bem legais, bem bonitas, mas aí a câmera não consegue captar certinho, não dá pra ver, por isso que a gente fala, vai rodar, vai rodar que aí você vê uns lugares bacanas, faz o que for possível aí da gente mostrar, a gente mostra também. Vamos ver se aqui vai dar pra ver, olha lá, caraca que da hora bicho, que massa. Vamos lá. A mais um pouco O bicho é grande Vamos ver se Vai dar pra pegar aqui também Olha lá Que da hora Atenção pra contagem Regressiva aí Três Opa, radarzinho Dois Um Mil quilômetros rodado nesse rolê até agora E a gente nem chegou em Brasília ainda Cara Que é da hora Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Olha que paisagem legal, cara. Mais um pouco da balizagem legal ali. A gente vai parar para comer. Agora são uma hora. Daí a gente vai parar nesse tal de gerivá aqui. Olha só, rapaz. Fábrica da Heineken. Tem um brother nosso que é aqui de Goiânia. Ele está puxando aqui para a gente agora. E parece que tem um amigo dele lá também, que é de Brasília. Daí eles falaram que aqui é bem famoso aí na região. A galera da moto vem bastante aí. Outlet Premium. Vamos ver como é que é aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Boa tarde. Obrigado, bom serviço. Bom, pelo menos carro tem bastante, né? Vamos ver se vai estar cheio. Tá uma embalada aqui que eu tô... O que que é? Você gosta de loira? Você gosta de loira? Gosta de loira. Meu comando tá meio ruim aqui, por isso que eu dei uma embalada ali. Vou ter que mexer aqui depois, comando do câmbio. Ah, eu vou embalar aqui mesmo. Os caras vai ter que manobrar pra sair. Outlet é o shopping, pelo jeito, né? É um outlet de várias marcas famosas, tipo Nike, Google, Brilhão... Girivar é a lanchonete, só. O espetáculo é nóis? Chegou os palhaços. Como é que você fez? Isso, isso, isso dá audiência. Isso dá audiência. Tem uma hora pra comer e três minutos pra olhar as coisas. E três horas pra dormir, que aí não paga o estacionamento. Uma hora pra comer e descansar e vinte minutos pra olhar as coisas. Exatamente. O restante joga truco. Principalmente se for... O cara que roubar isso aí vai ter que ir. O cara que roubar isso aí vai ter que ir. O cara que roubar isso aí vai ter que ir fudendo, tem pinho de olho, tem um morão gravinho, tem um fio de cabelo, né? É, surgiram a gente passar, vamos entrar em Brasília, na entrada principal, entrar no eixo monumental. Vamos passar pela, pelo Cruzeiro, onde realizar a primeira missa de Brasília, pelo Monumento JK. Vamos descer a rodoviária, vamos chegar até a Praça dos Três Poderes. Quem tá com gasolina na mão, o STF é a direita, pra ajudar o computador. Top. Não entrou essa bandeira do probatório, né? Eu ia trazer a do Brasil. Pode ir pra ponte famosa, para na ponte, tira a foto ali, ali tem lugar pra parar. E tá só da vida. Da vez que eu fui, eu não tinha guia não, velho. Coronel mora em Brasília, rapaz. Isso aí tá a conta do velho. Aí, ó. É o prazer de andar com a nossa vida, deve ser ruim. Cara, você não deve se gostar, cara. O velho deixa a gente, né? Ah, tá. Ô, macho é todo mundo. É. Não entra, fica tomando conta da... Óbvio que a gente vai com a balaclava. É sério. É uma balaclava não serve com o macho? Puta, mano. Nossa, cara. Aproveita. É, o João meio que usa uma calcinha, né, cara. Sim, aproveitado. Tô odiando o satinho. Ah, senão a gente vai ter que... Ah, mas a gente não vai roubar o meu capacete, não, velho. Ele falou que tem nenhum lugar pra colocar... Mas eu acho que é dentro do banheiro, que ele falou. Tem um capacete aí da LS2, velho. É, deixa eu ver se eu entendi. É seu filho? É? É? É o meu mais velho. Ele que dava porrada na sua. Ah, é? Ele reclamou, sou eu. Ah, tá. Qualquer rebeldia, então vem. É culpa tua. Eu recalco, filho. Entendi. Então, daí eu peguei aqui o famoso piqui do Goiás. Vou descobrir aqui como é que come esse trem. Peguei a pamonha... Pamonha gratinada, se não me engano, tava lá. Eu peguei uma farofa ali também. Um arroz que eu não lembro o nome. Parece um miojo, um negócio. Esse trenzinho aqui, gariroba, que eu também nunca comi. Aí eu peguei a costela no bafo. Batata. E um contrafilé na chapa. E vamos experimentar a tal do piqui aqui. O negócio aqui tem que ir roando. O que acontece se morder? Espeta a tua boca, filho. É? Esse morder, espeta a boca. Gente, vocês não dão um porro de quieto porque tá do lado de vocês, mano. O William tá fico assim, bicho. Tá rápido demais, velho. Ele tá jogando a bola. Eu sei se fazer o carro. Esse aqui é o lugar. Umas lojas ali. Aqui pra trás tá a praça de alimentação. E a gente almoçou ali em cima. Pra baixo da praça de alimentação também tem um espaço com mais loja. Mas a gente não desceu lá pra ver. Aquele prato meu, mais uma garrafa de água. Gastei trinta. Então, acho que é sessenta reais o quilo da comida. Nos finais de semana. E o que eu peguei lá deu trintão. A gente já vai ajeitar as coisas ali e seguir pra Brasília. Vamos voltando aqui pra BR. Agora são três horas. Vamos tocar sentido Brasília. Olha que paisagem legal, cara. Eita porra. Dá pra subir lá e acampar. A trilha aqui, ó. Acampar lá em cima do morro. Olha que legal, cara. Eu fiz esse trajeto aqui, como eu falei, em... Carnaval. De... 2018. Mas aí na época eu não podia, eu não conseguia conversar. Era só imagem. Eu acho que eu ainda tenho as imagens. Na época eu tinha uma Phaser 250. Se eu achar os vídeos, eu vou... Postar eles. Deixar um som rolando. Eu apaguei muita coisa. Quando o notebook tava muito cheio, eu comecei a apagar um monte de coisa lá. Acabei até apagando... O rolê que eu fiz na Serra do Rio do Rastro. Eu subi a serra. Tava bem nublado. Não dava pra enxergar nada. Tinha um carro na minha frente. A distância daqui até a primeira moto aqui. Eu não consegui enxergar o farol do carro. A lanterna do carro. De tanta neblina que tinha. O mirante lá em cima, nem vi. Passei reto. Eu gravei. Eu subi nela inteira. Mas aí acabei apagando sem querer. Quando der, eu vou lá de novo. Filmo. Faço outro rolê. Filmo. A minha luvinha de pano. Só pra não queimar a mão. Eu tinha uma luva. Mas... Sei lá o que aconteceu com ela. Perdi. Eu não tô com coragem de comprar outra. Fizemos umas fotos aqui no... KM0 da BR... BR060 agora. Não era 153 ali? Será? Sei lá. Fizemos uma foto na placa da divisa aqui. Minha moto tá ruim pra engatar. Primeiro engatou. Ainda bem, bicho. Que agora é uma subidão aqui. Bora. Ah, pô. Tá gravando aqui ainda. O que é uma subidão aqui? Tá gravando aí? Amém. Ontem a gente passou frio e agora tá passando calorzinho, já deu uma suada aqui. Olha a estrada lá, que legal. Olha a paisagem. Rapaz, não é possível não, moço. Tá chovendo ali, ó. Olha só. É o McBot. Passamos agora ali pela entrada de Taguatinga, era onde o João de Santo Cristo ganhava 100 mil por mês. Tá, pega, hein, João. Será que é aqui a Taguatinga? Deve ser a Taguatinga. Deve ser a Taguatinga ali. Retorna aí, ó. Taguatinga. Dizem que o céu de Brasília é o céu mais azul que existe. Eu acho que a gente não vai presenciar isso, não. Tá meio... Meio no viado ali. Eu amo riacho com fundo. Já não entendo mais nada. Radar aqui é mato, né? Não entendo mais. Não entendo mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, fui desrosquear a GoPro aqui pra poder fazer uma imagem por baixo aqui. Perdi o pininho. Saiu voando. Agora vou ter que ver se eu trouxe outro na bolsa aqui. E dar uma ajeitada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara tá chumando ali também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, quando era eu que tava no carro e vi as botas passando também achava mó legal. Tô pensando em colocar um adesivo no capacete. Porque aí, qualquer coisa dá pra eu apontar pra pessoa e falar pra ela assistir que vai dar pra assistir no canal também, né? Tipo, igual eu filmei eles me filmando. Tipo, eu filmei eles me filmando no trem agora. Depois dá pra eles ver esse passeio aí. Vamos ver. Fazer um pouquinho de divulgação, né? 4,45 gasolina. É que tá de boa. Pagou 4,70 em Goiás. Vamos ver quantos KM deu. 1,133. 1.134 agora. E ainda não cheguemos, não. Falta mais um cadinho. Ou já cheguemos, será? Acho que não, né? Vai saber. Eu tinha que ter falado isso no começo do vídeo, eu acho, mas... Esse vídeo aqui eu não vou... Não vou deixar o rolê em Brasília, não. Vou fazer um outro vídeo andando em Brasília. Tô até pensando em encerrar isso aqui já. Pra segurar um pouco da bateria. Quando eu vim dar o rolê aqui, eu vim sozinho. Daí eu consegui sair lá no... No ministério, lá no Planalto. Aí hoje a gente tá indo com... Com o brother que ele mora aqui. Daí ele vai fazer um tour com a gente aí pela cidade. Jovens, eu vou encerrar esse tour aqui. Pra segurar um pouco da carga da bateria aqui. Pra poder filmar bem o rolê ali em Brasília. Beleza? Acompanhe o próximo vídeo aí. Já estamos chegando. Esse foi o trecho de... De Goiânia até Brasília. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o Babiche. E bora curtir a vida. Tchau.